Aproveitar pra falar que eu tô aqui no palco, mas... E aqui tudo pode, aqui eu sou artista, né? Artista pode tudo. Aqui conta a voz, conta a estética, conta o som. Artista é expressão. Expressão pode, né? Expressão pode. Expressão de arte. É isso que a gente vai fazer um pouco pra vocês. Vamos lá. Não fala nada, se deixa ver A palavra esconde o que a gente não quer ser Você parece tão normal Me dá um cigarro e vamos foder Eu te conheço bem melhor do que você Você parece tão normal Você é de mim como um beijo ou um grito animal Uma vontade imensa de ser, tomar o sal Eu te seria um sonho Eu te seria um sonho Um começo e um final Me lambe a lágrima pra acender O salgado puro que eu te deixei ver Você parece superficialmente tão normal Me dá um cigarro e vai ser, tomar o salgado puro que eu te deixei ver Você parece superficialmente tão normal A arte pode tudo, mas quando a gente vai pra rua, desce do palco, aí fica um pouco diferente A drag vira a bicha que merece apanhar A estética vira afronta A cada 25 horas morre um homossexual vítima de homofobia aqui no Brasil hoje Hoje tá morrendo mais um Eu tô aqui protegida pelos holofotes Mas e? A bicha lá fora E quando eu te vê lá fora Você é de mim como um beijo ou um grito animal Uma vontade imensa de ser, tomar o sal Eu te seria um sonho Eu te seria um sonho Um começo e um final Me lambe a lágrima pra acender O salgado puro que eu te deixei ver Você parece superficialmente tão normal Me lambe a lágrima pra acender Me lambe a lágrima pra acender O salgado puro que eu te deixei ver Você parece superficialmente tão normal Tão normal Tão normal Obrigado.